A justiça liberou o uso do aplicativo Uber para o transporte de passageiros em Aracaju. A decisão é da juíza da 18ª Vara Cível, Cristina Machado. Ela negou o pedido feito pela SMTT, que solicitava a suspensão do serviço aqui na capital. A decisão considera que os serviços de Uber e táxi são diferentes e não há prejuízo à atividade dos taxistas. Até agora, o sistema Uber estava suspenso por força de uma lei municipal e, por isso, a SMTT estava fazendo autuações e apreensões. Mas, na decisão, a juíza considera que o Uber oferece um serviço privado e que, por isso, quem deve legislar sobre a questão é o Congresso Nacional. O sistema foi implantado em Aracaju em dezembro do ano passado. Quem usa o serviço alega que a forma de atendimento e os preços são um diferencial. A juíza determinou ainda um prazo de 15 dias para que a SMTT se manifeste. Já a assessoria de comunicação da SMTT informou que só vai se pronunciar quando for notificada da decisão.